Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu fui convidado aqui neste vídeo pela Wargaming para poder jogar e passar a minha experiência sobre o jogo World of Tanks, que é um jogo bem diferente do habitual que eu estou acostumado a jogar. Porém que é um jogo que me deu uma ótima impressão e eu acabei me vendo um tanto viciadinho jogando ele. Inclusive, caso vocês se interessem, vocês vão ter bônus dentro do jogo para quem for lá e se cadastrar. E claro que tudo isso é 0800, tá bom? É um jogo gratuito, free to play para você se divertir. Basta você usar lá o nosso código TANKMANIA e você vai ganhar diversos bônus, como um tanque tier 5, por exemplo, que é um tanque prêmio, um tanque pesado bem poderoso, 250 mil de créditos, 7 dias de acesso prêmio dentro do jogo e mais 3 tanques aí para você poder testar e ver ali se você gosta deles. Então o link é o primeiro na descrição e vamos falar do World of Tanks. Bem, esse jogo aqui é basicamente um jogo de luta de tanques, onde você tem diversos jogadores no mapa e fica ali geralmente de 14 versus 14 jogadores e um mapa muito grande. E uma das coisas bem legais e que eu prezo muito nos jogos é variedade, vocês sabem muito bem disso. E o World of Tanks tem uma grande variedade, seja variedade, por exemplo, dos mapas, onde existem mapas diferentes com construções, biomas e formas diferentes, tipo mapas no gelo, mapas em locais que são mais ali como se fossem cidades, mapas em locais mais de campo. Então é uma variedade de mapas bem legal, o que não deixa ficar naquela monotomia de mapas. E isso, né, te dá estratégias diferentes por causa dos tipos de tanques que a gente vai comentar aqui. E outra grande variedade e, tipo, uma variedade incrivelmente absurda é a própria variedade de tanques. Existem diversos tanques diferentes, de países diferentes e com uma precisão histórica muito grande. Então, esses tanques, eles de fato ali existem na vida real, as peças, a forma deles e eles são sempre mais fiéis ali ao país do tanque que você está escolhendo em questão. Então isso daí dá uma vibe muito legal e uma vibe exclusiva para os diversos tipos de tanques. Além dessas variedades, de variedades de peças, de customização dos tanques que você pode fazer, também existe uma variedade de equipamentos que você pode colocar no seu tanque ali e isso vai moldando e criando a melhor forma você achar para jogar. É um negocinho que leva um tempinho para você dar uma masterizada, mas você vai jogando, você vai mexendo, você vai aprendendo um pouco mais sobre os tanques. E em questão dos tanques, existem tanques de níveis diferentes, que vai do 1 ao 10 e isso vai aumentando a força desse tanque, porém você vai sendo pareado com pessoas também de tanques mais poderosos. Então aí depende muito da forma que você quer jogar, se você quer jogar com pessoas de níveis mais baixos, partidas mais tranquilas, ou pessoas que já estão bem mais avançadas, conforme você vai avançando, você vai pegando esses tanques mais poderosos, e aí você vai tendo tanques cada vez maiores, com mais dano, mais defesa e etc. E em relação a isso, a esta grande variedade de tanques que nós temos, nós temos ainda os tipos de tanque, que é a forma como a gameplay se diversifica bastante, de fazendo jogar o jogo mais vezes, porque a variedade sendo tão grande, se você enjoa de um tipo de classe de tanque, por exemplo, você pode mudar para outra e testar outros tipos. Então, por exemplo, vou falar dos tipos de tanque que tem aqui, são no total 5 tipos de tanques, e cada um tem meio que uma função estratégica, um papel diferente no meio do combate. Você escolhe o seu tanque, você começa a luta, onde você é colocado no mapa, e aí você precisa avançar e derrotar os outros tanques inimigos que estão ali naquela área. E a forma como você vai fazer isso é diferente para cada tipo de tanque. A gente tem, por exemplo, os tanques leves, que eles são bem mais rápidos, eles atiram com uma frequência maior, você tem uma barrinha verde que vai carregando o seu tiro, você consegue fazer isso com mais vezes. Em contrapartida, esses tanques possuem, por exemplo, uma defesa bem mais baixa, o que torna a estratégia um pouco mais complicada, porque você precisa saber lidar muito bem com a sua baixa vida, e conseguir entrar de forma estratégica para atirar, sair, etc. Existem os tanques médios, que eles ficam entre isso, ele é um pouquinho mais lento, ou atira um pouquinho mais demorado, mas em contrapartida, existe um pouco mais de defesa ali, uma mobilidade um pouco mais reduzida. E também temos os tanques pesados. Eles, por sua vez, possuem um dano muito interessante, uma mobilidade um pouco pior, porém, eles sobrevivem por mais tempo, eles aguentam mais dano ali com o tempo. Dessas três classes de tanques, normais, básicos, médios e pesados, eu acabei curtindo mais um médio, gostei ali do balanceamento deles. E existem dois tanques que funcionam de uma forma um pouco diferente. São os caça-tanks, que dos cinco foi o que eu mais curti, e esse aqui é para aquele cara que gosta de ficar camperando mesmo. Ele é um tanque, é uma classe feita para isso, basicamente. Você fica atrás de árvores, dentro de matinho, ele tem uma boa distância de ataque, então você consegue atingir bem de longe, diferente de alguns outros tanques, tipo os médios e os pesados, que você precisa ficar bem mais diferente na batalha. E você fica ali escondidinho, onde você vai dar o seu tiro ali. É quase como se fosse um tanque sniper, sabe? E ele causa um dano interessante, porém, a recarga do tirinho dele demora um tanto mais ali. É para você atingir os inimigos. Mas é uma classe que eu achei divertido de jogar. E por último, nós temos os tanques AAP, que é uma parada um tanto diferentinha, porque eles basicamente são tanques que, com um tiro, ou às vezes dois, dependendo como for pego, ele simplesmente já era, mano. Vai de base, porque eles têm muito pouca defesa. Porém, eles são aqueles tanques que basicamente ficam lá atrás na batalha, porque eles atiram de muito longe. Então, geralmente, você pode rodar a câmera, ter aquela câmera ampla do mapa, porque eles ficam muito, muito longe, dando danos, esperando os inimigos aparecerem, ou ficarem parados em algum ponto, para causar dano. Então, esses daí são aqueles que ficam bem lá atrás no combate mesmo. Isso explica o porquê eles têm tanta pouca vida, porque, a não ser que o cara consiga passar por todas as suas defesas, por todos os outros tanques que estão ali, e chegar até você, ele não vai chegar com tanta facilidade. Aí, do nada, você vê um fogo cruzado lá no céu, vindo lá de longe, te atingindo. Sim, são esses tanques AAP aí. Os tanques podem sofrer diversos tipos de danos, né? E existem, inclusive, munições diferentes, para causar alguns tipos de dano. Você pode causar danos de penetração, como, por exemplo, alguns tanques possuem uma carcaça maior, onde eles refletem os tiros. Você pode dar tiros em partes estratégicas, onde você pode, por exemplo, atirar na esteira do tanque, e ele pode ficar parado, ele fica parado por alguns segundos. E aí, o tanque inimigo, ou se for o caso de acontecer isso com você, você precisa reparar isso para você conseguir sair dali, né? Senão, você acaba ficando em uma posição ali em desvantagem. O jogo é sempre interessante você ficar olhando o minimapa, inclusive, tá? Onde você pode ver alguns tanques que estão no campo de visão ali dos outros jogadores da sua equipe, ou no seu próprio campo de visão. Isso te dá uma noção mais estratégica do que você tem que fazer ali, ainda mais dependendo do tipo de tanque que tu tá usando. E, cara, eu gostei bastante desse jogo, pelo fato de que é uma gameplay muito variada, então demora muito a você ficar cansado. Então, você joga muito com o tipo de clássico, com o tipo de tanque ali, e você, sei lá, enjoou, você tem outras grandes variedades, outras formas de você criar e customizar o seu próprio tanque, tá? Então, lembrando, né? Eu vou deixar aí o link na descrição, você pode usar aí o nosso código TANKMANIA, onde você vai ganhar diversos bônus, inclusive, 7 dias de prêmio, alguns tanques exclusivos, dinheiro dentro do jogo, que te ajuda a comprar peças, comprar partes pra você customizar mais o seu tanque. É o primeiro link que está aí na descrição pra vocês, do World of Tanks. E esse aqui é o meu vídeo. Muito obrigado, Wargaming, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço, beijo no popô. E até a próxima.